Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que deve surpreender muitas pessoas, que é o seguinte Duas vilas que estão faltando no Minecraft há algum tempo, talvez realmente não sejam adicionadas ao jogo Bom, e deixa eu começar explicando muito bem Aqui no Minecraft tem alguns aldeões que não são gerados naturalmente, apesar deles já estarem adicionados há algum tempo Que são esses aqui Um dos aldeões é o aldeão aqui, ou os aldeões do pântano, que tem essa roupa roxa, tá legal? E os outros são esses aqui, os aldeões do Bioma Jungle, que tem essas skins Porém, esses aldeões não aparecem naturalmente no game E isso é muito estranho e tem uma explicação Olha o que aconteceu Lá na atualização Village and Pillager, o Minecraft fez uma atualização dos aldeões e nas vilas Atualizando o visual das vilas e trazendo, digamos que, profissões mais aperfeiçoadas E realmente um aprimoramento nos aldeões Como a gente sabe, quem acompanhou essa atualização viu que as vilas e também os aldeões acabaram evoluindo muito Recebendo blocos de profissões, novas skins ou roupas Enfim, foi realmente uma atualização bem importante No entanto, a atualização 1.14, que foi a Village and Pillager, realmente chamou atenção na época Porque ela acabou tendo, digamos que, muitas adições e foi, digamos que, uma atualização bem grande Tão grande que ficaram alguns problemas E depois tivemos aquela atualização pequena, que foi a 1.15 Que foi a atualização das abelhas Que serviu, digamos que, muito para corrigir os problemas que ficaram da 1.14 Mas enfim, dentre as, digamos que, questões que foram adicionadas na 1.20 Que ficaram algumas dúvidas Ou que foram, digamos que, adições incompletas Estão a seguinte Bom, e essas questões seguintes são várias Mas é que eu vou focar aqui no vídeo Exatamente essa Do aldeão do Pântano E do aldeão do Bioma Django Que eles foram adicionados Porém o Minecraft não trouxe a vila desses mobs Mas o estranho nisso tudo É que o jogo tem material de sobra para trazer essas vilas Só que até o momento não trouxe Por exemplo, estou usando um mod que adiciona aqui a vila do Bioma Olha só, do Pântano Que inclusive seria a casa ou as casas ideais Para esses mobs que são os aldeões do Pântano Que lembrando, não são gerados naturalmente Essa aqui é a vila do Bioma do Pântano Apenas um exemplo Dos vários que a comunidade já conseguiu fazer por meio de mods, addons, enfim Já outra vila que eu quero também mostrar Essa aqui é a vila do Bioma Django Ou do Bioma Selva Essa também é uma vila que acaba não existindo Mas que o pessoal já conseguiu criar Por meio de mods e addons E também seria o lar ideal Desses aldeões aqui do Bioma E como eu já falei, também não são gerados naturalmente Porque tanto esse aldeão aqui É do Bioma Django Como o aldeão do Bioma do Pântano Não tem, digamos, que suas vilas Portanto, eles não aparecem naturalmente no jogo E agora que acaba entrando uma parte bem curiosa Que é o seguinte Como o Minecraft não trouxe lá no 1.14 A Village and Pillager Nem a vila do Bioma do Pântano Nem a vila do Bioma Django Ainda existia uma grande expectativa De que essas vilas pudessem ser adicionadas Em algum momento Porque assim teríamos Tanto o spawn ou a geração Desses aldeões, desses Biomas Naturalmente no jogo E essa expectativa, apesar de fraca Ainda existia para alguns jogadores Inclusive para mim Mas, ao que indica Essa ideia dessas vilas serem adicionadas Não deve acontecer E eu vou mostrar O que pode representar essa questão Bom, e para explicar E deixar toda essa questão de forma clara Olha só o que aconteceu Estou aqui nessa página oficial do Minecraft Onde temos aqui as mudanças De um aldeão bibliotecário Eu até falei sobre as mudanças Nesse vídeo E muitas pessoas curtiram Tá legal Mas só resumindo o que aconteceu Antes você conseguiu os livros de encantamento Com um aldeão bibliotecário Praticamente de um bioma só Baixar você ter vários bibliotecários E conseguir os livros Era bem fácil Aí o que o Minecraft fez Agora para você conseguir os livros Com um aldeão bibliotecário Livros diferentes Você terá que ir em biomas diferentes Inclusive tem até pontuado aqui Bibliotecário de diferentes biomas Agora vende diferentes livros de encantamentos Renan, o que é que isso muda no jogo? E o que é que isso tem a ver com o vídeo? Muito simples Bom, então vamos lá Repare que aqui temos uma tabela E essa tabela representa Os livros que você pode encontrar Com os bibliotecários de cada bioma Por exemplo Temos aqui a vila do deserto E os livros que você pode encontrar No bioma do deserto Com o bibliotecário do deserto Aqui a vila da planície E os livros que você pode encontrar Com o aldeão bibliotecário da planície E enfim Tem aqui os demais biomas Savana Aquela vila da região nevada E a taiga E curiosamente temos aqui listado A vila Olha só Ou pelo menos o aldeão da vila Jungle E também aqui olha só O aldeão do pântano Que é o swamp E o que acontece Esses são aldeões Que não são gerados naturalmente Sendo que aqui tem um asterisco E aqui tem um asterisco E olha só o que é dito Em inglês Esses aldeões Não são gerados naturalmente Os jogadores precisam construir A vila nesses biomas Para acessar negociações Para conseguir negociar Para conseguir comprar os livros Ou seja Olha só Players Must build a villager Os jogadores precisam construir Uma vila Não é o minecraft Que vai construir a vila E isso está aqui Em um artigo oficial do game Bom De volta aqui no jogo Como podemos conferir O texto deixa bem claro Que é preciso que Para acessar essas mudanças Os jogadores façam suas vilas Ou seja O minecraft Não vai adicionar as vilas Pelo menos por enquanto Do bioma jungle E também não vai adicionar A vila do bioma Do pântano E vendo essa perspectiva O que vai acontecer O minecraft Vai querer que cada jogador Construa a sua vila Para sim encontrar os aldeões Desse bioma Então a que tu indica Pelo menos por enquanto O minecraft Realmente não vai trazer Uma vila Digamos que adicionada Ou gerada naturalmente Desses biomas Que eu citei aqui no vídeo Mas é exatamente aí Que entramos De uma parte complicada Que é o seguinte Se esse aldeão Não aparece naturalmente E nesse outro aqui Aparece naturalmente O que a gente vai fazer Para colocar esses mobs Digamos que no minecraft Vanilla No minecraft survival Sem usar o modo criativo E também Essa como eu falei É a parte complicada Bom De forma bem resumida Para você conseguir Esses aldeões Que não aparecem naturalmente É preciso que você Traga aldeões De outra vila E traga tanto para o bioma Do pântano Como também aqui Para o bioma jungle E você reproduza Uma vez que O aldeão nascer Nesses biomas Ele vai ter Essa skin Ou seja Eles serão aldeões Com essas skins Dos biomas Tá legal Do pântano E da savana Da savana não Do pântano E do bioma jungle E o passo seguinte É simplesmente Você começar a construir A sua vila E colocar os blocos De trabalho Para que eles possam Realmente trabalhar Por exemplo Vou colocar o bloco aqui Vou colocar outro bloco Aqui E vou colocar Outro bloco aqui Depois de um tempo Esses mobis aqui Vão começar a trabalhar Deixa eu ver Se algum já vai adquirir A profissão Não acredito Que não estão adquirindo ainda Olha só Adquiriu E basicamente Esse aqui é o bibliotecário Esse aqui já é o outro bibliotecário Então aqui tudo indica O minecraft Não vai trazer as vilas Pelo menos por enquanto Quem sabe futuramente Dessa forma Será necessário Que o jogador Traga aldeões De um outro vilarejo Pode ser da polícia Do bioma deserto Mas é preciso trazer Para o bioma do pântano Ou então para o bioma jungle E aqui é preciso reproduzir Uma vez que eles estiverem Digamos que Nascidos nesse local Você pode manter eles aqui E realmente fazer sua vila Do bioma jungle E do bioma do pântano Para assim conseguir Ter acesso A esses aldeões especiais Bom para finalizar Bom para finalizar Quero dizer o seguinte Eu espero que isso aqui Seja algo temporário Que o minecraft Digamos que Queira testar Apenas isso Dos aldeões bibliotecários E por isso Que eles deixaram Nesse momento Essa questão Dos jogadores Precisarem fazer Essas vilas Porque eu quero Ou pelo menos Gostaria muito Que o minecraft Trouxesse vilas Oficiais Desses biomas Porque assim Teríamos as vilas Completas E de verdade Eu espero muito Que aconteça Mas bem Para finalizar Escreve aqui Nos passos De comentários Você prefere Que o minecraft Adicione Essas vilas Ou você prefere Que realmente Jogadores Construçam as vilas Inclusive Você já fez Vilas do bioma Do pântano E também do bioma Digamos que jungle Sim ou não Escreve aqui Nos passos De comentários Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também Ative o sininho Para receber As nossas Atualizações E vou nessa Até o próximo vídeo Falou